Bom dia, virtuosas desse meu YouTube! Bom dia pra você, mulher preciosa do Senhor! Bom dia, gente! Voltei! Ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tô muito acelerada hoje, pouco vou poder conversar com vocês. Já é tarde, é 11 horas, e eu vou começar agora as coisas aqui em casa, acredita? Porque, primeiro, o Ricardo saiu pra ir na igreja, e numa consagração que tem na nossa igreja toda sexta-feira, né? E como ele tá sempre trabalhando, não pode ir. Então, como ele tá de férias, foi e não me acordou. Então, eu levantei era 10 horas da manhã. Então, eu fui fazer tudo que tinha que fazer, a gente tava resolvendo umas coisas, eu e as crianças, agora. E agora que eu vou pegar essa casa, eu vou trabalhar de tarde. Então, assim, ó, vai ser muito, muito acelerão. Não vai ser nada de faxinão, muito não. Gente, eu vou dizer pra vocês que eu tô perdida na limpeza aqui de casa. De verdade, com as crianças de férias, o Ricardo de férias, eu tô bem perdida, porque eu tô dormindo muito tarde e acordando tarde. E isso me tirou totalmente dos eixos da limpeza aqui de casa. Mas quero avisar você, mulher, é você mesmo, mulher, que hoje é sexta-feira, e eu não sei que dia vocês estarão vendo esse vídeo, acho que na segunda, ou na terça, mas provavelmente na segunda. E eu quero dizer pra vocês, então, que essa semana terá muita faxina aqui em casa. Por quê? Porque as crianças iniciam as aulas, e eu vou iniciar a faxina por cômodo, né? Vou pegar bem a cozinha, vou pegar bem os quartos deles, tudo, e vai ter a nova decoraçãozinha aqui em casa, né? Então, tem bastante vídeo, vai ter bastante vídeo de rotina de limpeza aqui em casa. A partir dessa semana, em nome de Jesus, eu pude escutar um amém aí do outro lado. Amém. Então, amém. Então, fiquem bem ligados. Então, se você não é aqui do canal ainda, se você não é uma virtuosa aqui desse canal ainda, o que você vai fazer? Ah, você quer acompanhar todas as próximas novidades que virão? Assina as próximas desse capítulo, dessa novela de vida muito simples, mas muito real. O que você vai fazer? Você vai se inscrever aqui no canal, você vai conhecer a Keron Lai, você vai ativar o sininho de notificação, e você vai me seguir lá no Instagram, que eu posto tudo sempre que eu posso. Tento postar, deixar vocês bem informados de tudo. Aí você vai conhecer também mais duas pessoas integrantes dessa novela, Yasmin. E você vai conhecer o quem? O Davi, dá o moi, filho. E se você vai fazer parte dessa família mamãe de 13, então corre, já se inscreva, já ative o sininho de notificação, vamos passar esse dia comigo? Vamos lá. Ó, muita bagunça por aqui, lixo que as crianças vão levar agora ali. Ó, aqui, gente, vai rolar o quê? Vou dar uma ajeitadinha nesse meu cantinho do café agora, porque eu quero trocar os paninhos daqui. Vou dar uma ajeitadinha no meu cantinho do chimarrão, e uma ajeitadinha no banheiro, e o resto vai ser aspirador e um paninho, tá? Então vai ser isso, vamos acompanhar esse dia. Bom dia, gente, bem tarde, mas bom dia! Gratidão pela vida de vocês, gratidão por mais um dia. Você já agradeceu hoje? Ah, 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 já agradeceu por mais um dia? Ah, não ainda? Então agradece, amor. Quanto mais a gente agradece, mais coisa vem pra nós. Beijo, bom dia, bora lá. Tchau, tchau. Gente, no momento ficou assim, ó. Dei uma limpadinha básica por cima no balcão mesmo. Tá bem úmido o tempo aqui. Ó, por enquanto tá assim o meu novo cantinho do café. De repente eu vou mudar ainda alguma coisa, tá faltando um item ali, eu vou mudar alguma coisa ainda até o tour, né? Até porque eu vou fazer o tour pra poder explicar sobre uma resenha dessa cafeteira que tem gente me pedindo. Ó, e lá ficou o meu cantinho do chimarrão. Hoje tá bem nublado aqui. E aí essa plaquinha eu comprei no vídeo de comprinhas, né? Que vocês... Já tá aqui no canal, se vocês não viram ainda, é... Tem um videozinho aqui. Ó. Tá bem escuro, gente. Bem escuro mesmo. Mas assim que clarear mais, eu... Ó. E aí por enquanto ficou assim o meu cantinho do café. E assim o meu cantinho do chimarrão. Ó, agora deu, ó. Assim. Então bora lá. Já botei a minha... A minha nova lixeirinha aqui porque eu vou limpar o piso, né? Agora tá aqui já os meus detergentes todos que eu vou usar. Agora eu vou dar uma ajeitadinha ali na sala. Bem basicamente, bem basicamente eu vou lá pro banheiro. Porque lá eu quero dar um tratinho em umas organizações lá. A minha nova lixeirinha aqui porque eu vou lá pro banheiro. E aí E aí E aí Música Samponinho agora na casa, aspirei toda a casa e tô correndo mesmo, ó, e hoje, vocês sabem que eu ainda não fiz as compras, né, então, hoje eu vou botar assim, ó, só detergente, é, esse aqui de coco, né, ó, um pouquinho, ó, um pouquinho de, do Ajax, né, e vocês sabem que eu sou a louca do koala, umas gotinhas de koala, pronto, gente, vai ser com isso que eu vou passar o paninho na casa, eu tô sem álcool, senão eu colocaria, porque tá bem úmido hoje, tá, então vamos lá. Música Terminei por hoje, né, ó, como ficou o banheiro, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu botei esse, esse carrinho, né, ó, de divisor, ó, aqui no banheiro, rosinha, eu tive que tirar a parte de cima dele, porque daí não entrava aqui, sabe, e eu achei que ficou bem melhor, o que vocês acharam, sabe por quê? Porque ficou mais organizado, né, tirei daqui primeiro lugar, e segundo, que tá aqui tudo que eu uso, eu muita coisa não guardo mais lá no meu quarto, porque na verdade eu uso aqui no banheiro mesmo, quando eu acordo, quando eu vou dormir, né, então eu acabei deixando aqui, ó, as pomadinhas que eu uso no rosto, os cremezinhos, né, então a gente acabou deixando aqui desodorante, ó, e os nossos cremes de cabelo, eu deixei tudo nessa partezinha aqui, ó, então acho que ficou mais organizadinho, ficou bem limpinho o banheiro, ó, bem cheirosinho, aqui também, e eu não troquei esse aqui, porque eu troquei com vocês na quarta-feira, né, então eu mantive o mesmo hoje, mas ó, tá bem limpinho, né, ficou bom, né, essa decoraçãozinha. Quarto das crianças também tá arrumadinho, né, que foram as meninas que arrumaram, então por isso que eu não mostrei, não troquei roupa de cama hoje, vou trocar só a segunda, e o guarda-roupa ficou limpinho também, ó, e essa parte eu também dei uma organizadinha, botei o porta-retrato pra me ver se vai ficar ali ou não, sabe, porque a gente vai revelar as fotos hoje, mas aí a arrumação daqui eu vou mostrar pra vocês assim que eu termino, finalizar, né, mas por enquanto ficou assim, ó, tá vendo, aproveitei aquela partezinha que sobrou dali e botei ali, achei que ficou assim, vai ficar lindo quando tiver a foto deles todos, né, dos três, mas por enquanto ficou assim. Olha que amor que ficou essa parte, gente, com esses divisorzinhos que eu tinha comprado, olha que bonitinho, eu botei os perfumes aqui, que não são muitos, né, e algumas coisinhas assim da maquiagem que eu mais uso, e aí ficou assim esse cantinho, e eu amei. E aqui tá tudo arrumadinho já, ó, também tá finalizado. Por aqui também tá arrumadinho, ó, quer dizer, Davi já tá fazendo aquela bagunça básica, né, e aqui eu não mudei decoração nenhuma ainda, né, mas semana que vem já vai... Essa semana vocês tão vendo, né, já vai tá a decoraçãozinha nova aqui do Rack também, ó, que tá bem limpinho. Ah, ele disse que daqui a pouco ele vai arrumar os brinquedos. O tapete bem limpinho, botei tapete limpo, pra passar o fim de semana todo com o tapete limpinho, né, passei aqui, vocês já tinham visto, ó, meu cantinho do shima, o cantinho do café. E aí eu deixei então aqui o cesto de roupas, né, porque faz parte da lavanderia, apesar de ser uma mini lavanderia, né, e deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu dei uma organizada aqui também, ó. Deixei a trena, porque na verdade o Ricardo tem que medir umas coisas aqui em casa, aí eu deixei ali, mas aí tá a partezinha dos remédios, ó. E ali em cima do... tá vendo que eu tô com quase nada de detergente, né, gente, tudo eu vou ter que comprar. Esse aqui era um amaciante que eu tinha comprado há um tempo atrás, num armazém aqui na frente mesmo de casa, tô usando até o final, mas é a mesma coisa que não usar, sabe? A mesma coisa que água. E aqui eu deixei, ó, esse divisorzinho com os que eu mais uso, né, pra mim, quando eu for fazer a faxina, tirar ele já por inteiro, assim. Aí ficou bem organizadinho. Então era isso, meninas, por enquanto é solamente. Até mais. Meninas, voltei! E sim, já é muito tarde da noite, e a gente sumi, né, sumi o dia todo, mas na verdade eu trabalhei da tarde, né, e... O que mais que eu fiz da tarde, gente? Fiz mais nada. Trabalhei, voltei, e aí a gente ia sair pra jantar, né, e saímos, fomos lá na casa da minha sogra, e... só fiz isso. Cheguei, tomei um cafezinho com o povo aqui, e aí a gente saiu, fomos lá na minha sogra. E eu quero mostrar pra vocês o que ela me deu lá, né, o que a minha sogra me deu hoje. E agora já é tarde, gente, aí depois das 11 da noite. Como vocês estão, amores da minha vida? Eu sinto tanta saudade de vlogar, assim, com vocês. Eu faço os vídeos parada, né, mas não é a mesma coisa que vlog. Nossa, o vlog me satisfaz muito mais. Eu tenho alguns vídeos paradinhos que eu ainda tenho que fazer, como o Nessa Responde, e eu vou tentar gravar amanhã. Então essa semana, até o final da semana, né, até sábado, saio o Nessa Responde, tá bom? Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu ganhei da minha sogra. Foram duas coisinhas, pera que eu vou mostrar. Gente, eu ganhei esse joguinho. Veio as colherinhas, ó. E é um joguinho de sobremesa. Olha que bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá na caixinha ainda. Olha que amor. Olha que lindinho, gente. Ó, são seis, né? Um joguinho com seis. E ganhei... Esse aqui, ó. Com três... Três travessas, tá vendo? Olha que vai pro forno, né? Ó, pequenininha. Eu amei esse jogo, olha. A média e a grandinha. Eu não sei se esse aqui é do Diário Gaúcho, porque o meu sogro é fanático em juntar as coisas do Diário Gaúcho. E aí fica muita coisa guardada, né? E aí ela me deu esses três, esses dois aqui. Eu amei. E aqui estão as fotos que eu revelei. E amanhã eu vou pôr nos meus portas-retratos novos que vocês viram no videozinho de comprinhas, né? E agora vocês vão ver que lindo que vai ficar os portas-retratos aqui em casa. Ó. Ficou lindas as fotos. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui a Kelzinha bebê. Coisa mais linda, gente. Calma aí que eu vou achar uma foto fofa. Deixa eu mostrar pra vocês também. Eu, bebê, né? Ficou fazer uma foto. Cadê, miss? Tá por aqui. Aqui, miss? Aqui, ó. E olha a minha foto. Ah, e a foto do Davi. Olha a foto da Yasmin bebê, gente. Elas iam pra escolinha aqui. Ah, gente, eu não fiz as minhas unhas. Olha, saí assim desse jeito. Mas amanhã eu já vou ajeitar. Muito linda, né? E tem outra das duas juntos, mas... Aqui. Olha que coisa mais linda como elas eram. Olha a casa da minha sogra e do meu sogro. Olha como elas eram. Muito lindas, né? E aí amanhã nós já vamos ajeitar os produtos e retratos aqui em casa. E aí eu mostro tudo pra vocês. Então era isso, gente. O Ricardo foi tomar banho. As crianças estão por aqui ainda. E era isso. Eu volto a falar com vocês quando? No próximo vlog, né? Obrigada pela companhia de vocês. Gratidão. Ah, claro! Somos mais de 800 virtuosas nesse canal. Nossa, eu tô explodindo de felicidade. Chegamos, agora que eu fui ver, a 808, né? 808 mulheres nesse canal, virtuosas, amigas. Eu só tenho a agradecer pela vida de vocês. Eu amo muito, muito vocês. Vocês são minhas amigas, são minhas companheiras. E são muito, 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 muito especiais pra mim mesmo. Obrigada por cada visualização, por cada joinha, por cada comentário. Eu não tenho como agradecer mesmo. Obrigada por tudo mesmo. Fiquem na grande paz do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Vem fazer parte dessa família Mamãe de Três. Uma família muito sincera. Uma família muito simples. Depois a gente choca. Mas, muito, 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 muito real. Obrigada por tudo. Ultra, mega, power. Beijo. Não se esqueçam que Deus ama muito. Nunca, nunca. Vamos falar a frase que eu sempre falo, né? Nunca, nunca. Nunca se esqueçam que Deus ama muito, muito vocês. Do grande amor de Deus pela vida de cada uma de vocês. Vocês são preciosas. Nunca se esqueçam disso. E nunca se esqueçam que eu amo vocês. Um beijo. E quando que vocês vão me ver? Ah, vocês vão me ver amanhã. Até amanhã. Temos um encontro marcado aqui nesse mesmo canal. com esse mesmo cenário e com os mesmos integrantes. Beijo. Tchau. Obrigada, gratidão.